Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Olha, não sei qual é o seu jogo, mas eu não pretendo ir pra cadeia. Então eu vou te avisando. Se eu cair, você cai comigo. Olha, eu juro que eu não sei do que você tá falando. Isso me tranquiliza muito, Marcelo. Então continuamos o combinado. Você e eu juramos nunca mais falar sobre isso, nem sequer entre nós mesmos. Espero que continue assim. Me desculpem, eu posso entrar? Claro, Ramiro, entra. Eu só vim cumprimentar o Marcelo. Os doutores disseram que você tá muito melhor. Bom, é melhor eu voltar mais tarde. Eu imagino que vocês tenham muita coisa pra conversar. Ainda não é o momento de ajustar contas com o Marcelo. De qualquer modo, não preciso dizer que minha sobrinha conta com todo o meu apoio, não é? A decisão que ela tomar com relação ao seu casamento e o dela, eu vou respeitar. Com licença. Boa tarde. O que é que houve? Eu não sei. Ele veio me ameaça. Com certeza ele tá incomodado com a forma como você desapareceu da vida da Ana Letícia. É normal. Não, não. Porque a gente nem chegou a falar dela. Ele só mencionou ela depois que você chegou. Não. Não. Tem a ver com alguma outra coisa. Alguma coisa grave que eu não consigo me lembrar. Um segredo que, sei lá, pode levar o Mariano e a mim pra cadeia. Acho que sei exatamente ao que ele se refere. A morte da Gina Ramirez. Ah, para. Não me diga que você continua incomodado com o nosso encontro casual hoje à tarde. Não deveria, Mariano. Nós dois fingimos muito bem. E com certeza sua sobrinha Ana Laura não percebeu o que rola entre nós dois. E o Ramiro, não percebeu? O Ramiro? O Ramiro não pode nem imaginar que somos amantes. Por que não me disse que tava saindo com ele? Foi assim que tive que saber dos planos do seu casamento. Você nunca me fala da sua vida particular, Mariano. Porque eu deveria fazer o contrário. Gina, eu quero que largue ele. E você, meu amor? Quando vai terminar com a Jennifer? Não é a mesma coisa. A Jennifer e eu... Ah, não. Peraí. Assumiu o compromisso de casar com ele. A Jennifer continua te pressionando pra você se casar com ela. Gina, sabe perfeitamente que eu não fui feito pro casamento. E você também não. Ramiro, você tem que me ajudar a descobrir o que foi que realmente aconteceu com essa mulher. O detetive era você, lembra? Bom, mas você deve ter aprendido alguma coisa com o seu amigo. Olha, eu nunca me envolvi no trabalho do Marcelo. Ele era um cara muito reservado com as coisas dele. Você retomou uma investigação que ele tinha deixado incompleta e chegou bem longe, encontrando-a na Lúcia. É, 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 mas com a Gina é diferente. Eu não sei nem sequer por onde começar. Mas é claro que sabe. Essa mulher esteve prestes nascer sua esposa. Mas eu não sabia nada da mulher com quem eu ia me casar. Foi graças a você que eu não cometi o pior erro da minha vida. Você abriu os meus olhos. Você descobriu quem a Gina era, na verdade. Você ainda tem um relatório que o Marcelo te entregou? Sim, sim. Agora eu só tenho o que procurar. Bom, então, já tem por onde começar. Encontra ele e lê outra vez. Eu tenho certeza que o Mariano esconde um monte de coisas. Ele não vai falar, Santiago. Ele deixou muito claro que, de jeito nenhum, pretende me encontrar tudo o que sabe. Eu preciso que você me ajude, Ramiro. Para poder começar uma vida nova, eu tenho que fazer isso com a consciência tranquila. Seria mais fácil, para mim, nunca mais ter que me lembrar do meu passado. Mas não está acontecendo assim. Eu preciso descobrir todo o mal que eu fiz para poder enfrentar o monstro que tem dentro de mim. Eu sei que se pode, se pode... Você pode... E aí Você pode... Obrigado.